Fala galera, mais um vídeo para vocês aqui, hoje eu venho apresentar meu mais novo preparador físico aí para vocês, nada mais nada menos do que o brabo Henricão. Seja bem-vindo meu amigo. Isso aí, Henricão vai cuidar da minha parte física agora, estamos aí, feliz demais com essa nova etapa, Henricão vocês já conhecem, já fazer preparação física do André, do Leda, galera do triatlon e agora Henricão vai cuidar de mim aí na parte do jiu-jitsu, Henric que também é faixa azul, né Henricão? Faixa azul de jiu-jitsu da Guigo lá, tem uma coisinha, então tem uma vivência aí para tentar dar uma força nisso, então vou tentar juntar um pouquinho dessa vivência, muito da experiência que ele tem e muito dessa experiência que eu tenho com preparação física geral. Bora! Primeiro vamos dar uma soltadinha no quadril ali, dar uma ligada na máquina, na sequência eu vou começar a trabalhar com ele os exercícios de impacto para dar uma aquecida boa nas pernas dele, que a gente começa sempre pelos grupos musculares maiores e aí depois a gente agachar, fazer um pouquinho de força, fazer um pouquinho de posição de agache com pressão na frente do tronco, trabalhando muito os movimentos de zirker, que são coisas que eu gosto muito para preparação física específica da luta, na sequência eu vou trabalhar um pouco de grip, um pouco de puxada, antebraço, resistência de força de antebraço e o core para quadril, né cara? Para defesa de quadril e movimentação de guarda. Hoje vai ser isso aí. Põe no back squat, mano, faz seis repetições só com a barra de back squat, tá? Seis, seis movimentos, descendo ali 90 graus, 90 graus tá de bom tamanho, não precisa além disso não. Postura, peito alto, 6 reps, sobe. A principal diferença é a mesma diferença que eu falei com o esporte do Andrézão, com o triatlon, tá? Você tem dois tipos de público diferentes. O cara que é o entusiasta do esporte e o atleta do esporte. Para o atleta profissional. Para o entusiasta do esporte, a preparação física dele pode ser, cara, musculação, vai funcionar super bem. A musculação, na sua característica principal, que é os trabalhinhos de hipertrofia mesmo, vai ser super bom para esse cara aqui, quer ficar forte, não quer machucar a articulação, quer treinar. Agora, para o atleta de ponta, cara, você vai pegar algumas coisas da musculação e vai colocar nessa preparação. Você não vai poder fazer só a musculação em si, assim, tradicional. Primeiro que perde velocidade e potência, você precisa de trabalho de velocidade e potência para esse cara. Segundo que vai sobrecarregar demais a musculatura desse cara. Então, não tem necessidade disso. Então, você vai trabalhar ali com um volume bem menor de exercício de musculação, mas você vai tentar proteger a articulação desse cara. Então, essa é a principal diferença. O ponto, às vezes, a pergunta, ela é, pô, o que é melhor, mano, fazer uma musculação para treinar? Vai depender do atleta. É atleta profissional do esporte? É a mesma coisa para o crossfit. O cara fala assim, pô, eu queria fazer jiu-jitsu e crossfit. Eu falo, meu irmão, mas você é competidor profissional de jiu-jitsu? Os caras falam assim, eu vou falar, irmão, então você vai fazer o seguinte, você vai treinar com algumas coisas do crossfit que eu vou buscar. São os trabalhos de levantamento de peso, as coisas de potência, mas raramente esse cara vai fazer um workout. Não tem por que ele fazer um odd se o principal dele é estar rolando, fazendo 10, 15 rolas lá de 5 minutos num dia. Como é que esse cara vai ter gás? E aí vem pra cá, eu mato ele no odd. Vai render como lá, entendeu? Então assim, agora o cara é entusiasta, faz uma aulinha de jiu-jitsu de uma hora. Pô, meu amigo, vem treinar no grupo que o teu gás vai subir muito lá, vai funcionar super bem, entendeu? Essa é a diferença. A diferença é o tipo de atleta. Manda duas, mano, duas rap. Então o ponto é esse. Eu fico prestando muita atenção nisso, às vezes a pergunta é bem abrangente. Às vezes chega a pergunta pra mim que é assim, Ricão, preparação física, musculação ou crossfit? E aí eu falo, depende, entendeu? O ponto é esse, mano. Tipo, depende. Depende do seu principal objetivo. Se o seu principal objetivo é competir em alto nível da sua modalidade, você não pode fazer outra modalidade com a mesma intensidade. Senão você não consegue ter um rendimento bom, entendeu? O ponto é esse. E começar bem geralzão, mano. Bem geral, mano. Geral. Trabalho de força específica. O que eu tava sentindo antes de fazer exercício de agachamento, que eu sentia depois, eu sentia o quadril. Mas era porque eu descia muito. Talvez parar no 90 pra você vai super bem, mano. É que assim, essa é a dificuldade. Às vezes, como você desce muito, você tem boa mobilidade, você agacha bem, deu pra ver ali. Então você acaba usando a força elástica. A força elástica, cara, ela é boa, mas ela ajuda. Se a ideia é você trabalhar a força, mano, trabalhando no 90 aqui vai te ajudar bastante. Você pausar meio no 90 e voltar, é mais difícil, entendeu? E protege a tua articulação porque não faz a articulação total. Eu sentia muito, tipo, repuxar um lado. Até falei com o meu físico, ele pediu pra eu gravar e tudo mais. Ele viu que você tava fazendo uma retroversãozinha jogando. Uma jogadinha pro lado. É, mas é isso mesmo, mano. Essa jogadinha dá essa amassada embaixo. Entendi. Bora, mano. Oito de novo. Mesmo padrão. Sem pressa, boa execução, controle na descida, velocidade na subida. Bem, foi muito bom. Dois, boa. Excelente. Bom, bom, bom. Encaixou. Quadril alto, ó. Beleza? Oito reps. Oito. Zerker deadlift. Passa por baixo, ó. Isso. Pode, pode. Joga aqui, ó. Faz essa tração e mantém bem, bem no meio aqui, assim, ó. Vinição já é craque nessa porra. Aí, perfeito. Quadril alto, sobe. Raspando no colo, tronco. Um. Zera rep. Dois, zera. Eu fiz um tempo de wrestling com o Lucas Aniceto, que é o cara que treina com o Julio Mariano, mano. Eles fazem os treinos juntos, tal, o Lucas. E eu vi a preparação física, eu comecei a prestar muita atenção na preparação física. Os caras usam muito querobel. Muito querobel. Os caras fazem umas... Ciborgue, mano. Direto, direto. Ciborgue é um cavalo também, né, mano? Esse bicho... E ele é baixo, né? Ele é da minha altura, 1,80m. Então, assim... Mano, mas o bicho é... Tá aí, parece que tem 1,60m. Parece um tanque, velho. Ciborgue é sinistro, velho. Esse cara... Ele tem 44 anos, 45, né? Mano, o bicho é sinistro, velho. Ele dá um trabalho pros caras. Não, cara, é... Cara, o que eu vejo muito fazendo esses exercícios, essas coisas também, é aquele... O que é o nome dele, mano? Barral, mano. Romulo Barral. Bora, manão. 8. Explode. 1. Boa, quadril alto. Posterior de coxa. Isso. 2. 3. 4. 5. 3. 6. 3. 7. Então, o Romulo Barral também. Mas o Romulo Barral, eu vejo ele fazendo os Endurances longos, pedalando bastante. É, cardiozão. Eu vejo que ele faz muita parada pra... De cabeça. De cabeça, é isso aí. Ele vai lá, faz o treino, tipo assim, mano. E a minha meditação. É isso aí. A minha meditação. E o cara tem um gás bom, mano. Tem um gászão, o cara roda pra caralho. Eu já vi ele treinando. Mano, ele já é menorzinho, né? Ele é mais magro. Acho que deve ter 1,87. 1,87, 1,85. Ele é alto. É aquele meio esguio, né? É, ele é mais longininho, assim. Ele tem o corpo também, mano. É. É, é. Não, ele é seco, forte, mano. Musculoso mesmo. O corpo, você vê que o cara já tá... E ele tem... Ele estava em 78. Então, e ele tem, você vê que ele tem a perna forte. Musculosa. Tipo de crossfitter, mano. Musculosa mesmo, grande. Você fala, caralho, mano, esse maluco aí, velho. Porque é mais difícil, assim. Você vê os caras ter a perna forte. No wrestling, os caras ter a perna muito forte. Você pega os caras do wrestling porque os caras acabam tendo que tá toda hora, mano, agachado. No jiu-jitsu é um pouquinho mais difícil. Mas ainda assim, os caras tem muita força. Muita força. Vem. Última dessa, mano. Mesmo padrão. Oito. Postura e vem. Peito alto. Oh, boa. Peito alto. Isso. Dois. Excelente. Três. Quatro. Cinco. Seis. Então nós vamos fazer o monkey bar. Você vai trabalhar seis trocas de mão, mano. Então você fica em 90 graus aqui, ó. E você vai trocando, ó. Beleza? Daqui. Cada um conta um. É um, dois, três, quatro. Você já virou. Um, dois, três. Dá doze, seis, seis. Beleza? Vem pra cá, mano. Caminhada. Farm walk. Segura o querobel andando, mano. Vai andando e volta. Beleza? Chegou aqui, ó. Abraça esse aqui bem no seu peito. Passa atrás sem trocar a perna, mano. Seis de um lado. Seis do outro. Afunda o joelho no chão. E aí descansa. Beleza? 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 Música Música Mobilidade mano, boa demais velho, olha lá, essa aí ó, essa que é a treta de quadril mano, é boa demais, quadril para dentro, porque tem que achar essas brechas para encaixar né mano, é, é bom mano, é muito bom, e você tem a perna comprida também pra caralho, isso é bom, perna comprida é bom para fazer as posições, para poder encaixar, você pega um tatá, lá da Guigo, Otávio, você já lutou com ele? Otalani, meu irmão, o bicho é um monstro mano, é, o Kajin ganha, mano, é um caracinho velho, você olha e você fala, mano, é, é, e com o que ele lutou cara, alguém conhecido nosso? Eu acho que ele, ele lutou com o, com o Mica e o Mica foi lá e ganhou, cruzou o braço com a posta, cara o Mica é sinistro mesmo né velho, esse moleque, Mas posso falar moleque, nós vamos botar você na cabeça pai, você vai ficar, você vai ficar brabo irmão, vai aqui de deita numa, vem direto, bora mano, 15, vem, explode, explode, vem, 8, 1, lá no alto, pega de 5, 2, vem, Básico bem feito vai muito bem, mas dá para você botar uma pimentinha de especificidade no treino do cara, entendeu? Principalmente quando é assim, personalizado, tá no cara, tá do lado, dá para você dar uma ajustada, entender como é que fica o movimento, Conforme eu for conhecendo bem ele, aí eu ainda vou moldando ainda melhor assim, no jogo dele no jiu-jitsu, o que ele faz mais, é passador, é guardeiro, entendeu? Qual que é o jogo, e aí mano, dá para trabalhar ainda melhor, ainda é isso, bora mais uma pai? Musculaçãozinha tradicional, o cara faz só o que ele quer mano, entendeu? Subininho, pá, entendeu? Leg press, entendeu? Leg press, você pediu, leg press, vini lateral, leg press. Estava fazendo terra para caramba, agachamento. Terra, agacha, supino, barra. Costas, barra, puxada. Puxada, é, acaba fazendo o basicão mesmo. Não, cara, não é ruim, não é ruim, o ponto é esse. Mas ele é, é então, adutor, abdutor, é isso aí. Não é ruim não, cara, tipo, como um período de transição assim, vai bem. Qual hora o cara passa direto, exato. Quem não pula aquele abdominal do final, né mano? Fala aí. Vem, última mano. Bom, vai ser bom pra caralho. Show de bola, mano. Seja bem-vindo aí. Agora vamos fazer uns treininhos bons aí de força. Bora. É isso galera, vocês acompanharam aí um pouquinho do meu primeiro dia. Se o primeiro dia foi assim, vamos ver como é que vai ser o resto, né? Muito legal, tô muito feliz com essa nova etapa. Essa nova fase aí que a gente vai começar a construir agora. Espero que a gente consiga colher muitos frutos aí desse projeto que a gente tá começando. Tô muito ansioso. Vou me empenhar ao máximo aí pra representar o Henricão aí também nas competições e no nosso trabalho aí. Vambora. Espero que vocês tenham curtido. Compartilha com a galera aí. Vai vir muito mais novidade aí pra vocês. É isso. Obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Compartilha, curte e a gente se vê na próxima. Beijo. Tchau.